Bem vindos amigos e amigas ao meu canal DJ Marcos, como é que estão hoje? E aqui temos nós outra vez mais um jogo de Sneuronar, é o que está a bombar aí forte Bom, então hoje vamos, não vamos fazer glitch nem nada, hoje vamos falar sobre os modos Depois fui pesquisar aí por a net, para o Youtube e tive a ver que há muitos dos que estão a meter vídeos que têm que ir aos fecheios do jogo e modos Isso também dá, mas é muito mais complicado, é mais fácil, quando vocês entram dentro do jogo, vocês carregam aqui da tela modos E depois aparece para vocês escreverem, vocês dão o vosso mail do jogo, onde vocês o compraram, pronto, sei lá, vocês já sabem o vosso mail Vocês escrevam-se e ele depois manda-vos para um site Ok, então vamos lá do estante ao site, que eles vos mandam para lá Ok, aqui está, isto é o site oficial deles, como podem ver Tem todos os tipos de modos, até agora, são os jogadores que o fazem, é tudo aprovado por a casa Fox Pronto, podem escolher tudo o que quiserem Bom, podem escolher, então, como eu já fui buscar alguns modos, como podem ver, tenho aqui modos Tudo que em verde foi eu é que selecionei para eu melhorar o meu jogo, para estar mais realista Então, vou-vos a mostrar como é fácil de instalar modos E não é preciso muita complicação, não é preciso nada, é só chegar e carregar e está bom, bota abaixo Estão aqui, vamos escolher este, este aqui é um modos super fixe, para fazer o caminhão mais realista, quando estão a fazer a marcha atrás Estou dentro da cabine, vocês conseguem ver a parte de lado, esta parte de lado, também tenho aqui um vídeo, posso mostrar o vídeo se vocês quiserem ver Vamos ver, vamos a meter um bocadinho maior Este aqui é original, como está aqui marcado E agora vai vir amplificado Pronto, agora ali é uma medicina da cabine Aqui está, e agora, olha lá, aqui está, olha para trás, é mesmo, é mais realista Pronto, opa lá, isto não interessa a ninguém, opa lá, aqui Então vai, é bom, então, escrever Quer dizer, vocês só chegam aqui em cima, carregam Podem fazer likes, não gostam, vocês é que sabem o que é que querem fazer Então vai, vamos lá, outra vez ao jogo Opa, e choca Pronto, agora aqui vai aparecer um charjamão Aqui vai aparecer o charjamão, aqui está Estamos agora à espera que ele descarregue Para dentro, instala logo dentro do jogo E depois vocês é que decidem Activam ou não activam Isso é vocês é que sabem Espero que isto não seja para amanhã Aqui hoje está uma tempestade Um bocado esposcozito A neta é um bocado muito lenta Espero que não precise fazer cortes do vídeo Porque não me apetece nada Estar a cortar vídeos Porque eu gosto de fazer tudo direto Ok, então É para hoje É para hoje ou para amanhã É para hoje ou para amanhã Bom, então que temos aqui o tempo à espera Aproveito para vos deixar um pedido de um like Do meu canal E um botãozinho assim de fazer fixe E um abonê E os seus comentários para eu poder melhorar o meu canal E para vos ajudar em mais jogos Bom, muito obrigado Então, aqui estamos Como já está a poder ver Posso activar ou desactivar Bom, eu vou meter O modo que fui buscar agora Como pode ver aqui Como pode ver aqui Também posso mostrar através do site Aqui está O... Vamos ver se dá para fazer assim Não é grande coisa Opa lá Oh, merda Já, dava para ver aqui Ali está Opa, igual Não dá, não dá Assim... Não, não dá Vamos, temos pena Opa lá, então já não é preciso E aqui tem uma carta Para testar os modos É só carregar Escolher inverno Ou de verão Bom, isso é com vocês Eu não preciso nada disso Então vá Vamos voltar atrás Como os modos já estão instalados É só continuar o jogo E vamos lá Hum... Vamos acelerar isto aqui Para ver se o vídeo não fica muito longo Porque os vídeos muito longos É um bocado complicado Uh lá Aqui estamos nós Com o nosso bichinho Bom, este aqui é um modos que eu fui buscar Uh... Aqueles modos que vocês forem buscar De camiões, de motas, tudo o que é Uh... Vocês tem que ir ao concessionário Só que Não aparecem as imagens Mas aparecem os nomes dos camiões Ou de motas Isto é uma mota Também posso ir buscar se vocês quiserem verem Prontos Uh... O único conflito que há É que vocês podem ir buscar camiões De nível Por exemplo Onde é que está aqui Por exemplo este aqui É preciso nível 14 De nível 14 De nível 14 Vocês têm... Este é o modo Como está aqui marcado Vocês têm que ter o nível 14 E desbloquear A de onde é que ele está a dizer Que tem que ser desbloqueado Pronto É a única coisa que há Mas de resto Os modos estão todos ativos Trabalha tudo Eu vou já lhe a mostrar Uh... Uh... Para lá É... Eu vou já lhe a mostrar Eu acho que até tenho aqui Alguns aqui parados Aqui dentro Prontos vemos Aqui está um deles dos modos Uh... Uh... Este aqui não é modo Não é este aqui Este... Eu tinha aqui mais um Já não sei de onde é que ele anda Deve estar lá fora Ah... É este aqui... Não... Olha... Já... Ah está aqui em cima É este... Isto é tudo modos Uh... Ok... Vamos então lá Sai da garagem Para vos a mostrar O modo Que eu fui buscar agora Ah... Que bicho é este menu Uh... Bom... É... O caminhão não vem assim Foi a co-equipei né Que é normal O caminhão vem de base Normal Ok Ok... Vá... Primeira pessoa Ok... Dá para ver... Estou a ver a parte agroa ali atrás Já... Vá... Tenho aqui o escape um bocadinho Se calhar até nem é bom mostrar com este aqui Vamos então... Mudar... Ah... Changer de caminhão Mudar de caminhão Ok... Vamos ver este aqui Este aqui Vamos então... Primeira pessoa Não... Este aqui não dá Não dá... Dá... Olha... Dá em tudo... Pronto... É... Está brutal... Bom... Que já podem ver Então deixem um... Um botãozinho aí De um like E um... Podem se abonar ao meu canal Eu agradeço-vos E tchau Até a próxima Obrigado, tchau